O que? Ah! Toma Neila! Desce! Ele é bobo mesmo! É a primeira graça ao mesmo pé! Eles devem estar pensando nesses palhaços que viajam em mim quando só estão comendo! Olha como é que eles estão, mano! Olha o barbudão! Pura no maçalinho! Ah, não! Hum, é que a dali é macho! Aqui, ó! Deixa eu te dar um xixi no acesso! É caralho! É caralho! É caralho! É caralho! É caralho! É caralho! É caralho, é caralho, é caralho! Não, é caralho! Também a sessão! É caralho! Obrigado.